Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você é novo por aqui, eu já quero te convidar a se inscrever porque nós temos mais de 260 vídeos postados aqui no canal e toda semana tem conteúdo novo aqui para você. E não se esqueça de deixar o seu like, curtir os nossos vídeos porque isso faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas os nossos conteúdos. Sinta-se à vontade também para comentar e compartilhar. Agora, roda a vinheta! Não podemos negar que a cada segundo que passa estamos mais distantes do berço e mais próximos da sepultura. O Salmo de número 90, escrito por Moisés, já em avançada idade, traz à tona riquíssimas lições. Moisés vai falar sobre a brevidade da vida. Moisés vai tratar sobre a transitoriedade da raça humana. Portanto, nós precisamos refletir o que estamos fazendo com os nossos dias. A pandemia foi e nós permanecemos. A pergunta que não quer calar, por que nós ainda estamos perambulando sobre essa terra? Por que você ainda vive? A resposta não pode ser outra, porque Deus tem coisas extraordinárias ainda para realizar na minha e na sua vida. Mas precisamos aproveitar a oportunidade que temos. Moisés vai pedir ao Senhor que ajude a contar os seus dias. Nos ensina a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. O coração sábio só pode ser alcançado quando há temor e submissão à palavra do Senhor. As decisões que você ainda precisa tomar. Aquela pendência, aquilo que você está empurrando com a barriga, aquilo que você está protelando. Que Deus te ajude para que você, de fato, tome essa decisão que pode dar muito mais qualidade ao seu futuro. Pare de protelar e aproveite a oportunidade que Deus está te concedendo. Deus te abençoe e eu te encontro no próximo vídeo.